Você quer ouvir? Toca aqui! Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão A partir de agora, começando aqui pela minha, sua, a nossa TV Sinec O programa Amigo Miguel e Convidados Esse programa vai ao ar todos os sábados Das 16h às 17h Amigo Miguel e Convidados Onde você pode participar, com certeza, meu amigo, minha amiga Nesse programa tem entrevista, tem música ao vivo O melhor do forró, o samba, o pagode, o internacional O setanejo é aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec Programa Amigo Miguel e Convidados Você está bem? Você está legal? Você está na minha, na sua Na nossa TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar Meus amigos e minhas amigas, eu sempre começo assim Sempre agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo o sempre, meu Pai Recebendo o meu abraço, o meu boa tarde O meu amigo Rodolfo, a minha amiga Janaína A minha amiga Andréia Todos os comunicadores e apresentadores da TV Sinec A galera simpatia, alegria do Facebook, do Youtube E de toda a rede social Todos os meus amigos e internautas Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência fantástica, belíssima Que vocês nos dão todos os sábados Das 16h às 17h É Show Brasil Com o amigo Miguel e convidados O meu abraço, meu boa tarde Vai para a galera simpatia, alegria Lá do estado da Bahia, Cajueira, Itatim, Feira de Santana Santo Estevão A galera do grupo do WhatsApp Do meu amigo e irmão Estevão Lima O meu abraço, o meu boa tarde, o meu carinho A todos vocês por aí, tá certo? A galera maravilhosa, simpatia, alegria de norte A sul, leste e oeste Nos quatro pontos cadeais Ligadinhos na TV Sinec No sabadão, que beleza E mandado o meu abraço, o meu carinho também Vai para ele, né? Com certeza Mais uma vez o Estevão Lima E a minha divulgadora, divulgadora do programa do amigo Miguel E convidados elas, Silvia Prado E Maísa Rogério Ligadinhas no programa Também o meu abraço vai para o meu amigo Valtinho Silvério e o Assis Oderan Tá aí lembrando que amanhã Lá no Reino do Peixe Na estrada do Sapopemba Numeral oito mil no quilômetro dez e meio Em Ribeirão Pires Estamos fazendo aí o quinto festival da música sertaneja Com premiações super legais, tá certo? O primeiro lugar vai levar três mil reais O segundo lugar mil e quinhentos reais E o terceiro lugar setecentos e cinquenta reais Contamos com o seu carinho e com a sua presença Amanhã, a partir do meio-dia Por lá amanhã, o amigo Miguel E amanhã eu vou estar de jurado Viu, meus amigos e minhas amigas? Procure dar o melhor de você na música sertaneja, tá bom? E é retransmitido pela rádio metropolitana AM 1070 De Mogi das Cruz do programa Valtinho Silvério E amigos, que vai ao ar todos os sábados às dezoito às vinte horas É show, Brasil! Mas eu começo falando da padaria, mercadinho, nova Boa Vista E tem a direção dos meus dois amigos, Cristóvão e Lia Oferecendo para vocês pãezinho quentinho toda hora No setor de mercado E o amigo, minha amiga, você vai encontrar o que você precisa Muito mais barato, não tenha dúvida disso Informações, ligue para o telefone É o 43-32-38-79 O endereço é a Rua Benfica 139 no Boa Vista Em São Bernardo do Campo Falei disso e recomendo Padaria e Mercadinho Nova Boa Vista Mas eu falo do Lutier Lutier Amorim Gitter Amp Tem preço, tem qualidade e um bom atendimento Atenção você, meu amigo, minha amiga Você que tem o seu instrumento danificado, encostado num canto Sem saber o que fazer Agora chegou a solução É ele, Amorim Gitter Amp Concerto e manutenção de instrumentos de cordas Pedais de efeitos, amplificadores valvulados e transistorizados Acordeon e venda de acessórios Informações, ligue para o telefone 0-11-11 É o 5049-2754 Ou para o 0-11-11 É o 982625758 O endereço para você é a Rua Barão do Triunfo 1611 no Bruclo de São Paulo, capital Falei disso, ele tem preço, tem qualidade e um bom atendimento É o Lutier Amorim Gitter Amp E para você, meu amigo, minha amiga, se apresentar no meu programa é muito fácil É só você ligar para SMI Produções Ligando para o 969-489-159 Ou para o 944-62-6767 Ou para o 980-1533-82 Amigo Miguel, como você fala, né fio? Lógico, imagine eu chegando aqui na TV Sinec, aqui no Cenário 2 E falando assim Boa tarde, gente E bota o Igor Show para cantar Misericórdia Não é assim não, viu fio? Tudo tem começo, meio e fim Tá bom? Amigo Miguel, deixa para lá Vamos tocar em frente do programa Então tá bom, chefe Maravilha, eu chamo ao palco para bater um papo com o amigo Miguel E convidados, ele, meu parceiro, meu amigo, meu irmão O Lutier Amorim Gitter Amp Entra aí Amorim Grande garoto, boa tarde Tá tudo certinho? Graças a Deus, sempre na paz Rapaz, faz tempo que você não vem no programa, né fio? Pois é Você não pode faltar no programa E aí não dá tempo para fazer tudo, né? Alguém vai ficar sem Tá certo Amorim, obrigado pelo carinho, pela sua presença Aqui no programa, quero deixar você à vontade Você mandar seu toque, seu recadinho para os amigos e amigas E falar um pouquinho do Lutier Amorim Gitter Amp Preço, qualidade e um bom atendimento E formas de pagamento Vai, garoto Isso, garoto A gente tem tudo isso Forma de pagamento A gente divide até três vezes no cartão Ou até mais vezes dependendo do valor da compra Do conserto Porque a gente sabe que tá difícil para todo mundo Verdade, meu irmão, verdade Então a gente compreende tudo isso Porque a gente sabe que não tá fácil É verdade E além de tudo que você falou Que a gente faz lá Concertos e etc Afinações de sanfona Verdade Todos os conselhos a gente também constrói Se você quer um instrumento, entendeu, sob medida Um músico que é um instrumento diferenciado, entendeu, personalizado Fazemos também viola, bandolim, cavaquinho, violão, banjo, guitarra, baixo, entendeu Com as melhores madeiras do mundo É uma restauração, é uma restauração Não, não é restauração É fabricação também Fabricação também Fabricação também Isso A gente pega uma tora de madeira e faz um instrumento Verdade Isso é muito importante, viu, meus amigos e minhas amigas Olha aí, ó Então você que tem seu instrumento musical num canto danificado Achando que não tem mais solução Aqui é só procurar o meu amigo Luthier Amorim Guiteramp no telefone O telefone é o 5049-2754 Então, lá tanto fazemos restaurações como fabricamos também E as formas de pagamento, meu querido amigo Amorim? Então, as formas de pagamento é a combinar Combinado Desde que seja, quando é uma construção Beleza Entendeu E quando é uma reforma, entendeu, depende do valor da reforma Que a gente divide mais vezes, entendeu Bacana, bacana Isso é muito importante, né Com certeza Então tá certo, meu amigo Amorim Amorim, você sabe que é corrido por aqui, né, filho Eu quero agradecer o seu carinho A sua presença aqui no programa do Amigo Miguel e Convidados E dizer pra você o seguinte As portas vão estar sempre abertas pra você Ver se não demora mais ouro, filho Muito obrigado Tá certinho? Tudo certinho, então Muito obrigado Um abraço, meu irmão Tudo de bom Vai com Deus, meu amigo Amorim Guiteramp No programa do Amigo Miguel e Convidados Então tá aí, meus amigos e minhas amigas Galera do Facebook, do Youtube E de toda a rede social O sucesso não para O sucesso continua Pra mandar bem, pra mandar legal Pra levantar o seu alto astral No programa do Amigo Miguel e Convidados Eu quero que vocês recebam ele com muito carinho Pela primeira vez no programa Abrilhantando a sua tarde de sabadão Tá aí chegando pra mandar bem, pra mandar legal Pra levantar o seu alto astral Ele é cantor Ele é compositor Recebam com muito carinho Galera do Youtube, do Facebook E de toda a rede social Com vocês Cantor e compositor Matheus Araújo Ele não é dez, ele é mil Ele é show Brasil Matheus Araújo No programa do Amigo Miguel e Convidados Deixe eu entrar na tua vida, amor Enquanto houver razões pra te mostrar o meu valor Tá tão difícil essa vida, amor Não posso te perder Quero viver só com você Naquele quarto solzinho escuro Veio a luz me guiar O amor sincero que brilha na gente Não há nada que possa apagar Por amor a gente chora Passa frio Essa é a história Amor que arde o meu coração Fica pra sempre Na minha memória Por amor a gente chora Passa frio Essa é a história Amor que arde o meu coração Fica pra sempre Na minha memória Ae Brasil Cantor e compositor Matheus Araújo No programa do Amigo Miguel E Convidados Sabadão Ele não é dez, ele é mil Ele é show Brasil Amor que arde o meu coração Por amor a gente chora Passa frio Essa é a história Amor que arde o meu coração Fica pra sempre Fica pra sempre Na minha memória Por amor a gente chora Passa frio Passa frio Essa é a história Amor que arde o meu coração Fica pra sempre Fica pra sempre Na minha memória Matheus Araújo No programa do Amigo Miguel E Convidados Boa tarde Meu querido Como vai você Matheus Araújo Tudo bem Graças a Deus É Que prazer enorme Vamos chegar um pouquinho mais Mais pra frente Aí a gente fica mais chiquetoso Não é verdade? É Matheus Obrigado pelo seu carinho Pela sua presença Aqui no programa do Amigo Miguel E o convidado Eu quero deixá-lo à vontade Pra você deixar suas redes sociais O seu telefone pra show O seu recadinho Para os seus amigos e amigas E o povo quer saber A galera do Youtube Do Facebook E de toda a rede social Quantos anos de carreira E as composições são suas? Fala aí pro povão Faz um Dois anos mais ou menos Porque Quando eu comecei Eu não gostava de tanto música Assim Aí eu comecei do nada Gostei Aí Essas composições não são minhas São de um amigo meu Bacana Eu gostei Aí eu pedi pra me gravar Ele me deu pra me gravar Tá certo Aí nós gravamos Em maio desse ano Agora Nosso CD tem Doze Doze músicas Doze faixas Bacana Sim Os contatos para show É 94124-9485 Repete Matheus 94124-9485 Bacana E as redes sociais? No meu Facebook No Facebook No Facebook No Facebook está Matheus Araújo Matheus Araújo Silva Certo Certo E no Instagram está Matheus Araújo Oficial Bacana E se você tem algum recadinho especial Para alguns amigos e amigas Fica à vontade Estou agradecendo a todos vocês Que estão me ajudando bastante A divulgar minhas músicas Nos grupos Na rádio Todos vocês O Rony Santo Aí também Que está me ajudando bastante Rony Santos Grande garoto E está ajudando bastante A divulgar minhas músicas Muito obrigado Um abraço para todos E o Antônio Antônio Gente boa Antônio Obrigado pelo seu carinho E pela sua presença Aqui no programa Está bom garotinho? O Antônio é meu prensário É? Quem for pegar os contatos para show É só ligar para ele Está certo Ele vai estar falando Beleza Matheus Eu quero agradecer O seu carinho A sua presença Aqui no programa Do amigo Miguel Convidado Dizer para você o seguinte As portas do meu programa Vão estar sempre abertas Para você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar E continue sempre assim Com essa simplicidade E com esse talento Que é assim o verdadeiro artista Tá bom filho? Beleza? Bacana? Vamos cantar nosso sucesso? Bora Então está aí Brasil Mandando ao bem Mandando ao legal Ele não é dez Ele é mil Ele é sucesso Com vocês no palco Do programa do amigo Miguel E convidados Cantor e compositor Matheus Araújo O palco é todo seu É sucesso Brasil Tô saindo agora pra encontrar com ela Tô saindo na velocidade Meu amor me espera Não adianta me impedir pra me encontrar com ela Ninguém me segura Eu tô apaixonado Por ela Eu enfrento pera Tô entrando na Ianguera Na velocidade pra encontrar com ela Na Inglaterra Na Inglaterra Ou em Nova Iorque Ou no estéreo norte Vou encontrar com ela Por ela Eu enfrento pera Por ela Eu enfrento pera Matheus Araújo É sucesso Brasil No programa do amigo Miguel E convidados no sabadão É show Tô saindo agora pra encontrar com ela Tô saindo na velocidade Meu amor me espera Não adianta me impedir pra me encontrar com ela Ninguém me segura Ninguém me segura Eu tô apaixonado Por ela Eu enfrento pera Tô entrando na Ianguera Na velocidade Na velocidade pra encontrar com ela Na Inglaterra Ou em Nova Iorque Ou no estéreo norte Vou encontrar com ela Por ela Por ela Eu enfrento pera Por ela Eu enfrento pera Matheus Araújo É sucesso Brasil No programa amigo Miguel E convidados na TV Sinec É sucesso E convidados na TV Sinec E convidados na TV Sinec Das 16, 17 horas É show Brasil Com essa galera simpatia Com essa A galera Alegria Que maravilha Então tá aí Gente boa Gente amiga O sucesso não para O sucesso continua Pra mandar bem Pra mandar legal Pra levantar o seu alto astral No sabadão No programa do amigo Miguel E convidados Atenção galera simpatia Alegria Do Facebook Do Youtube E de toda a rede social Eu quero que vocês Recebam ele Com muito carinho Com certeza Essa galera simpatia Essa galera alegria Então tá aí Chegando Pra mandar bem Pra mandar legal Pra levantar o seu alto astral No programa do amigo Miguel E convidados Atenção galera Recebam com muito carinho Rony Santos E Marlene Lima No programa do amigo Miguel E convidados Eles não é 10 É mil É show Brasil Rony Santos E Marlene Lima Programa amigo Miguel E convidados Música E Marlene Lima E Marlene Lima Rony Santos e Marlene Lima Fazendo sucesso acontecer na TV Sineca Sucesso é show Brasil Não é assim que a gente faz Quando se lhes faz um grande amor Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar No peito essa dor Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar No peito essa dor Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu Que fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor É demais Pra mim essa dor Te amo, mas sofro Calado Quero convidar Marlene Lima Para cantar com Rony Santos Deixa comigo Rony Santos É sucesso Brasil Rony Santos Marlene Lima Marlene Lima Marlene Lima Marlene Lima Marlene Lima Marlene Lima É demais pra mim essa dor, Te amo, mas sofro calada. Sofro por alguém que não é meu, Mas que já me pertenceu, Que fui feliz ao seu lado. Sofro, mas não choro por amor, É demais pra mim essa dor, Te amo, mas sofro calada. Grupo Sotalento, pra você com as carinhas. Sucesso Brasil, que maravilha. Vou ficar no meio dos dois. Boa tarde. Boa tarde. Tudo certinho, minha irmã? Certinho. Que prazer enorme recebê-la aqui no programa. O prazer é todo meu. É, que bacana. Meu amigo, meu parceiro, Rony Santos. Tudo legal, garoto? É bom demais estar aqui. Garotinho, obrigado. Gente, olha, muito obrigado pelo carinho de vocês, Pela presença aqui no programa do amigo Miguel e convidados, Marlene Lima e Rony Santos. Eu quero deixá-los à vontade pra vocês deixarem suas redes sociais, O telefone pra show, mandar o recadinho para os amigos e amigas, E o povo quer saber quantos anos de carreira, Composições suas, então fiquem à vontade nessa câmera aqui. Eu não sei qual dos dois vai falar. Fique à vontade. Esse aí, o Rony Santos tem cinco CD gravados com o ex-parceiro, Que é meu mano, Vonei. Bacana, meu irmão. Não existe mais a dupla. Aí. Cantei solo, dois CD solo. Também parei. Legal. Fiz uma dupla com um rapaz, com um colega meu, Não deu certo também. Então, agora estou juntinhos, coladinho com essa gata. Marlene Lima. Marlene Lima. Marlene Lima. Marlene, fica à vontade de você deixar seu recadinho, minha irmã. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da minha Serra Talhada, Pessoal do Grupo Só Talento, Pessoal do OSPAM, Meus filhos, Marcos César e Alisson Felipe, Que se encontram em Pernambuco. Olha que bacana. E pra vocês também, né? Obrigado, minha irmã. Obrigado pelo carinho. E as redes sociais, o telefone pra show? É, Marlene Lima, Facebook. É Marlene Lima, Rony Santos. E o telefone de contato é 11-59-18-4026 Ou 5-8-5-7-8-5-0-5. Falar com o Rony Santos. Bacana, minha irmã. E agora eu quero deixar você à vontade Pra você mandar o toque, mandar o recadinho E falar com o pessoal das rádio, Das rádio web. Vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Um abraço pra você com muito carinho aqui, Meu grande amigo Adilson Silva, Da Rádio Estúdio Cidade, lá em Rondônia. Um abraço especial pra meu grande amigo Hélio Beira Rios, Rádio Criativa FM, Tocando os Corações Apaixonados. Rony Santos, Marlene Lima e Matheus Araújo, Também, tocando o seu coração. É, nossa amiga Elzinha também, viu? Não esquecendo a nossa amiga Elzinha. Não esquecendo também de mandar um abraço pro pessoal lá do CRP São Paulo. Bacana, tá vendo, gente? Ô Marlene e Rony, eu quero agradecer o carinho de vocês, A presença de vocês aqui no programa, E dizer pra vocês o seguinte, As portas do meu programa vão estar sempre abertas pra vocês. Voltem quantas vezes vocês quiserem, Quantas vezes vocês desejarem, E traga também os amigos de vocês, Que realmente gostam de fazer, E tem talento como vocês têm, tá bom? Com certeza. Certo. Agora, tamo juntos, misturado. Vamos cantar mais um sucesso? Tamo juntos, vamos embora. Agora é a Marlene? Sozinha. Então tá aí, Brasil. Vamos abandonar aqui. Mandando bem, mandando legal. Ela não é dez, ela é mil. Ela é show, Brasil. Com vocês, cantora e compositora, Marlene Lima, o palco é todo seu. É sucesso. No programa do Amigo Miguel, E convidados na TV Sinec, no Sabadão. É show, Brasil. FALAM QUE A MELHOR VAQUEIRA DO BRASIL FALAM QUE A MELHOR VAQUEIRA DO BRASIL SOU EU DIXERAM QUE O MELHOR CAVALO DA BISTA É O MEU MENTAL QUE SOU UMA ESTRELA NO MEIO DO POVO QUE O MEU DINHEIRO É MUITO E O MEU CARRO É NOVO FALAM QUE A MELHOR VAQUEIRA DO BRASIL SOU EU DIXERAM QUE O MELHOR CAVALO DA BISTA É O MEU. COMENTAL QUE SOU UMA ESTRELA NO MEIO DO POVO QUE O MEU DINHEIRO É MUITO E O MEU CARRO É NOVO EU NÃO ROUBEIRA DO BRASIL SOU EU NÃO. GASTO MEU DINHEIRO SEM PENA ONDE TEM VAQUEIRO QUE NÃO QUER GASTAR. EU SOU UMA VAQUEIRA QUE GANHA DINHEIRO E CAI NA BALADA QUE VIRÁ UM MUNDO DE MENTE VIRADA QUE NÃO SENTE MEDO DE SE ARRICIAR. ELA É MARLEMA, BRASIL. QUE CARREGA O LOIRO E PEGA O MORENO. QUE PENA QUE GASTO MEU DINHEIRO SEM PENA ONDE TEM VAQUEIRO QUE NÃO QUER GASTAR. JÁ TÃO ME CHAMANDO DE VAQUEIRA RICA DA REDE IRRADADA. SOU FERRO BATIDO, SOU PONTA VIRADA, SOU IDA POR BALADA, CAIXAÇA E VAQUEIRO. E EU TENHO CERTEZA QUE QUANDO EU MORRER NÃO VOU LEVO A NADA. MAS DEIXA UM CAVALO E UM NAMORADO PRA CHORAR POR MIM QUANDO ELE QUISER. ARLENE LIMA ARLENE LIMA ARLENE LIMA ARLENE LIMA ARLENE LIMA FALAM QUE A MELHOR VAQUEIRA DO BRASIL SOU EU ARLENE LIMA Sou daquele tipo, que carrego loiro e pego moreno Que pena que gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou uma vaqueira, que ganha dinheiro e ganha balada Que vira o mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo, que carrego loiro e pego moreno Que pena que gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueira rica, da rede rasgada Sou ferro batido, sou porta virada Doida por balada, cachaça e vaqueiro E eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixo um cavalo e um namorado Pra chorar por mim quando ele quiser É Marlene Lima Brasil No programa do amigo Miguel e o convidado do Sabadão É show, é sucesso Maravilha, tá aí galera simpatia, galera alegria Meus amigos tele e internautas Eu quero agradecer ao carinho imenso dos 214 países conectados na TV Sinec no Sabadão No programa do amigo Miguel e convidados E as 73 repetidoras Obrigado pelo carinho Obrigado pela parceria gostosa, maravilhosa Que vocês têm para com a TV Sinec Gente boa, gente amiga Aquele fortíssimo abraço a todos vocês aí do amigo Miguel Meus amigos tele e internautas Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência fantástica, belíssima que vocês me dão Todos os sábados das 16, 17 horas É show Brasil Mas tá aí O sucesso não para O sucesso continua Pra mandar bem, pra mandar legal Pra levantar o seu alto astral Ele é cantor Ele é compositor Ele é dançarino Recebam com muito carinho Meu parceiro, meu amigo, meu irmão Cadu Alceu No programa do amigo Miguel e convidados Ele não é dez, ele é mil, ele é show Brasil Cadu Alceu É sucesso Vai garoto Quero te falar A história do meu velho pai O cara que pra mim foi demais Me enche na roupa e rabata Segurou na minha mão Quando eu não sabia andar Meu pai Você era um vaqueiro Um grande guerreiro Um conquistador Um conquistador Um grande professor Um poeta Sempre presente Na hora certa Medosinhos Ele dá um jeito Aquele caminho escuro Partindo o caminho do futuro Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Depois de uma novidade, o senhor sentado, na cadeira de balança, na costada de sua casa, olhando o movimento da rua Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, pra mim você foi demais Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, pra mim você foi demais Eu acredito, meu pai, você era bonito, na alambra de você, foi no final de tarde O senhor sentado, na cadeira de balança, na costada de sua casa, olhando o movimento da rua Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, pra mim você foi demais Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, pra mim você foi demais Meu pai, 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 meu Olha a camisa do homem, rapaz Você é brincadeira, garoto Caduzinho Obrigado Não pode perder as origens Adoro aquele Gordo de assistir muito Então, pra mim Isso é uma grande coisa Uma grande honra, né Cadu E esse sítio lá, vamos lá Bacana Cadu, eu quero deixar você à vontade Pra você deixar suas redes sociais Seu telefone pra show Deixar o seu recadinho para os amigos e amigas Falar lá da festa E o povo quer saber Cadu, me perguntaram mais uma vez As composições são suas E quantos anos de carreira Responde nessa câmera aqui Quantos anos de carreira, eu sempre cantei O número redondinho É difícil eu falar Mas é assim, as composições são minhas Bacana Eu escrevo a letra Meu filho que está hoje aqui Qual o nome do filhão? É o Diego Diego, Diego Obrigado pelo carinho e pela presença Viu, garotinho Fortíssimo abraço Então, aí assim Que nem essa música do meu pai É uma letra que eu faço Assim Isso, eu já te falei uma vez Ô Cadu E essa música do meu pai Num show tem que cantar Não pode faltar Porque aqui na TV sinérico Você tem que cantar, viu, filho Exatamente Eu gosto demais Gosto demais Então, porque assim Nunca se fala tudo sobre o pai, né Porque sempre vai faltar algumas palavras E é uma música É pouco pra você falar Durante o período que você viveu Com seu pai Com certeza Durante a festa Você falou, né A festa é dia 30 agora A centésima participação do Cadu No programa Só no vinil na TV Do Hugo É Hugo Tupan Hugo Tupan Um abraço pra você, garoto Obrigado pelo carinho E começou aqui Mandou um abraço pra toda a galera A TV sinérico Isso Então vai ter churrasco Vai ter tudo É centésima participação É muita participação Aí eu falo pra ele O Leonardo fez É o mais participação no Faustão, né Sim E eu tô embatando com o Leonardo agora A diferença é que ele ganha muito Eu ganho pouco Gostaria de convidar Mas um dia você vai chegar lá, filho Um dia você chega lá É, ué Lógico Lógico Tá trabalhando pra isso Isso, exatamente Então quem puder ir Posso participar Alguma pessoa queira ter Você que puder ir É uma casa que eu adoro muito A Rodolfo As meninas aqui A Andreia E a nossa Morena A Janaína Então eu ficaria muito grato Se fosse alguém lá Aparecer lá Bacana Vamos fazer o possível Pra gente estar lá junto com vocês Tá bom, Miquel? Se eu não estiver lá Você sabe, né Se eu não estiver pra lá Na roça Vai ser um prazer imenso Estar lá Caduzinho Porque assim Antigamente a gente nem Poderia falar de uma TV na outra Não, não, não Isso acabou Todo mundo tem que Procurar ser amigo do outro Bobagem 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 Cadu Cadu É aquele ditado, filho O sol brilha para todos Com certeza Não é verdade? Exatamente Apesar que merecedores Do brilho dele São pouquíssimos Mas brilha Importante todo mundo fazer Que todo mundo é amigo Todo mundo é irmão E vou falar uma coisa pra você E a passagem aqui nessa terra É muito rápida Viu, filho? Rapaz É rapidíssima, filho Não adianta Aí tem uns caboclo Que fala assim Fala assim pra mim Não, Miguel Não, Miguel, que eu vou Estou trabalhando Sabe que eu quero comprar Uma chaca Uma fazenda Um caminhão Um carrão Uma casa Um apartamento Não sei o que Colocar um dinheiro no banco E a hora E a hora Vamos fazer assim Venha Fala pra mim E aí E aí Aproveite, filho Aproveite a sua vida Rapaz Aproveite Mesmo Entendeu? Porque, ó Tá bom? Só completar o que você está falando E o que vai acontecer Na maioria das vezes Briga entre famílias Ah, eu quero mais O outro quero mais É outra bobagem Outra bobagem Não é verdade? É, meus amigos O programa do amigo Miguel É assim Que também é cultura É, filho É que a gente só tem uma horinha Assim Imagina se eu tivesse Umas duas, três horas Rapaz Vou falar um negócio Pra você, viu, filho Olha Aqui são 63 anos de idade Mas a bagagem aqui É grande, viu, filho É grande, viu? Se eu começar a falar Compadre, comadre Pelo amor de Deus Caduzinho O telefone pra show Então, olha É o 996-375-254 Mais uma vez Aí 996-375-254 Ê, gente Opa Gente, eu vou falar com você Eu gosto do Caduzinho, viu? O Caduzinho Sabe, eu vi o Caduzinho uma vez Lá na TV Amaral Faz muito tempo Aí eu falei com o Sebastião Ferreira Sebastião Eu quero esse caboclinho aqui No programa, viu, filho? Que o caboclo é bom Assistir lá Tá aqui, ó Até hoje Que junto com o amigo Miguel Grande parceirão E aqui é o seguinte Viu, filho? Amigo Miguel Chamou Ele já está de prontidão Pra atender É assim que é o artista Não tem preguiça, não Não tem preguiça, não É desse jeito Aí tem os caboclo Que falam assim Não, amigo Miguel Mas eu já gravei um CD Não sei o quê Eu canto na noite E aí? Vai ficar a vida inteira Cantando na noite, né, filho? Não vai se divulgar Não se apareça Pra você ver O que vai acontecer com você Caduzinho, então mais uma vez Quero agradecer o seu carinho Sua presença Aqui no programa do amigo Miguel E o convidado E dizer pra você o seguinte As portas do meu programa Vão estar sempre abertas pra você Quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar Tá bom? Sempre que a gente Identifica muito com uma pessoa Tem aquele carinho E você é um cara desse Que eu considero como irmão Obrigado, meu irmão Vamos cantar um sucesso Tá aí, Brasil Mandando bem Mandando legal Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Com vocês Cadua o seu O palco é todo o seu Garoto é sucesso Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura Loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Mas é loucura Loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Quando começo não quero parar Quando termino eu já quero começar Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Amor perfeito, amor bandido Eu deito e acordo sonhando com seu remido Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz É muito loucura, loucura de amor Quem não fez, todo mundo faz Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Quando começo, não quero parar Quando termino, eu já quero começar Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Amor perfeito, amor bandido Eu deito e acordo sonhando Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Mas é loucura, loucura demais Fazer amor do jeito que a gente faz Sucesso no Brasil Como cantor e compositor Cadu Alceu É o amigo Cadu Obrigado pelo seu carinho e pela sua presença Aqui no programa do amigo Miguel E convidados na minha, na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção No ar, então tá aí Brasil O sucesso não para O sucesso continua Pra mandar bem, pra mandar legal Pra levantar o seu alto astral Atenção, atenção Galera, simpatia, alegria Ele que é o representante da Bahia Cachoeiro Itatim, Feira de Santana Santo Estevão, recebam ele Com muito carinho, cantor E compositor, meu amigo Parceiro Igor Show, ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil É sucesso Vai Igor Alô, rapaz Aqui é o Iguichão O seu é pedido da Bahia Isso Essa é para todo o Brasil É nóis Vem comigo, papai Estou aqui Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E assim eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar Sem o seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não dá assim Porta, vem me amar Senhor, não mereço Este fim Não vou sofrer Não vou chorar É show, papai Não chora É o Iguichão Aqui é o Iguichão Diretamente para todo o Brasil Sucesso, Brasil Cantor, compositor Iguichão Ele não é dez Ele é mil Ele é show, Brasil É sucesso Iguichão Não consigo ficar Sem o seu amor Não dá assim Porta, vem me amar Sei que eu não mereço Este fim Não vou sofrer Não vou chorar Aqui é o Iguichão Tocando nos corações Apaixonados Isso, é sucesso É show, papai Isso Boa tarde, meu irmão Boa tarde Como é que você está, Fih? Estou bem, né? Está tudo certinho? Está uma uva Está tudo bonitinho Roladinho dentro do vidrinho? Bonito, bonito E a chuva? É uva com caroço? Não, Miguel Sem caroço, né? Melhor sem caroço, não é verdade? O Igor Show tem aquela dica Ele manja Escuta, e bem docinha Bem docinha, né? Uva tem que ser uma Tem que ser uva Ô, Igor Eu quero deixá-la à vontade Para você deixar as suas redes sociais O seu telefone para show O recadinho especial Para os amigos e amigas E o recadinho lá para o rapazinho O rapazinho não veio hoje, né, Fih? Fala aí, vai Ô, meu amigo, é o seguinte Eu gostaria de saber O que está acontecendo com você Ô, Miguel Só me dá um espaço Um pouquinho Rapidinho, viu? Eu quero saber, meu amigo O que está acontecendo com você É você mesmo, Sebastião Ferreira Você está chegando De viagem cansada, Fih, tá? Você está passando Por alguns momentos difíceis Conta com o Igor Show aqui Que eu vou te ajudar, vai Mas não deixa aqui A TV Sinec 9, meu amigo Sim É rapidinho Eu falei para você que é rápido Miguel, eu quero deixar Meu telefone para contato aí, tá, gente? Para chamar o Igor Show Para tocar na sua cidade O telefone é 011 É 947-93-4356 Vou repetir, pode? Pode 947-93-4356 Agora me fala uma coisa, Fih E você mudou o traje, Fih, agora? Ô, Miguel Eu vou ser muito bem realista Você é jovem, né? Não é que eu sou jovem, Miguel O que é, Itacota? Não sabe o que aconteceu? Conta o povo Eu vou contar nessa câmera aqui Eu comprei um terno Gente Eu comprei um terno Quando eu cheguei aqui A diretora Falou que o meu terno Estava chegando no joelho Aqui, ó É sério Fala que estava aqui no joelho Eu falei, não, não é possível Quando eu fui ver E aí você ficou encabulado com aquilo Não, Fih Um lado ficou assim O outro Não, mas assim mesmo, Fih É que às vezes o caboclo Você está pensando que o caboclo é tudo certinho? Assim, é nada Tem um lado Isso é verdade o que eu vou falar Tem um lado nosso que é torto Não adianta É torto Não adianta Pode vir aqui, ó Você pode observar aqui Que o meu brazer aqui, ó Um lado está certinho O outro está meio torto É assim, Fih Não adianta Não, olha, vou falar um negócio Não existe 100% Esquece isso aí Só tem um ser que é 100% Ele Ele é 100% O resto é tudo imitação Agora diga que eu estou errado Diga que eu estou errado Você entendeu, Fih Como é o negócio? Entendi Estava brincando com você Não Mas o dia que você sentiu vontade A camisinha está beleza Está fechadinha Está bonitinho E o tênis E essas calças? Essa calça lá na minha terra Está na moda do forrozeiro Forrozeiro Não é forrozeiro Não conversa nenhuma Lá na minha terra Essas calças aí Chamam-se pega-frango Sim, amor É É para não roscar Quando o cara ia correr Atrás dos frangos Não enroscar Não, é verdade, Fih É verdade Eu sou forrozeiro Tem gente que fala Que eu sou pagodeiro Eu tenho cara de pagodeiro Também O cortezinho do cabelo Gente, é o seguinte Mas é bom Eu quero mandar um abraço Para a minha galera Diretamente da Bahia Isso Nosso amigo Josué O meu amigo Diretamente o guerreiro da Bahia Eu quero mandar aquele abraço Também diretamente Para o nosso amigo Estevão Lima O rei do WhatsApp O administrador do grupo Isso E você mudou o telefone, Fih? Eu mudou o telefone, gente Fala para o povo o telefone Eu vou repetir Isso Vamos ver essa câmera 9 4793 4756 4793 4356 Pode me chamar Que eu vou te dar a maior atenção Igor Show aqui Beleza? O povo diz que o programa Do amigo Miguel É um programa sério De fato é sério Mas é sério, Miguel Mas eu faço o programa Dando risada Porque eu me divirto E assim Não adianta Aí tem uns caboclo Cheio de pô Ternão assim Chapeuzão Que chapeuzão bonitão Com as botas Com os bicão Uma coisa E tal E aí? E a energia gostosa E quando chega em cima do palco Eu gosto de ir num show Que eu sinto a energia Sabe, meu Miguel? Nossa Não é assim que é bacana? Mesmo que o cara seja feio Mas se cantou bonito Eu estou ali com ele Mais uma vez Telefone para show, Fih É 4793 4356 É show, papai Ô Igor Então vamos fazer o seguinte Eu como sempre Meus convidados Por gentileza Todos vocês aqui no palco Para a gente encerrar bonito Encerrar legal Por gentileza Eu como sempre Vou encerrar falando E você vai encerrar cantando Tá bom, Fih? Tá tudo certinho assim? Então tá bom Meus amigos E minhas amigas Eu começo assim E termino assim Sempre Agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado, Senhor Jesus Pelo hoje O amanhã E todo Eu dou sempre, meu pai Lembrando Amigo de verdade Não se despede E sim Marca-se um novo encontro Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência Fantástica Belíssima Que vocês me dão Todos os sábados Aqui na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Obrigado a todos vocês Meus queridos e amáveis convidados Porque eu aqui Sem eles Eu não sou nada E sem você aí também Meu amigo internauta Menos ainda Então obrigado Pela sua paciência Obrigado pela sua audiência E até sabadão Se Deus quiser E ele há de querer Com mais um programa Amigo Miguel E convidados Encerrando com chave de ouro Cantor-compositor Igor Show Com traje diferente Vai, filho Essa era da minha Autoria Com o Igor Show Aqui tudo é viragem Aqui tudo é solidão Sinto falta dos seus beijos Sua mão em minhas mãos O seu corpo no meu corpo Aquece o fogo do prazer A nossa cama está vazia Sentindo a falta de você Oh, em casa Tudo está do mesmo jeito Até você voltar Oh, em casa Aqui só tem alegria Quando você está Oh, em casa Tudo está do mesmo jeito Até você voltar Ele é Igor Show Brasil Cantor e compositor Mandando bem Mandando legal No programa do amigo Miguel E convidados no sabadão É só sucesso Brasil Igor Show Aqui tudo é viragem Aqui tudo é solidão Sinto falta dos seus beijos Sua mão em minhas mãos O seu corpo no meu corpo Aquece o fogo do prazer A nossa cama está vazia Sentindo a falta de você Oh, em casa Obrigado Brasil Obrigado Tudo está do mesmo jeito Até você voltar Oh, em casa Aqui só tem alegria Quando você está Oh, em casa Tudo está do mesmo jeito Até você voltar Oh, em casa Aqui só tem alegria Quando você está Alô, baia, luz, teclado Diretamente do Casteiro Bahia Aqui é Igor Show Encerrando o programa Amigo Miguel e convidados Sucesso Brasil Tchau 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 Tchau